Música Muito bem, Henrique, vamos te colocar em pé as vanguleiras escrituras, irmãos eu quero tomar as escrituras do livro de Marcos, capítulo 11 Marcos, capítulo 11 você que quer acompanhar a leitura eu quero ler dois versos da palavra para vocês o verso de número 24 e o 25 e São Marcos, capítulo 11 está escrito assim, irmãos Jesus dizendo por isso nos digo que tudo o que pedir desorando credes que o receberei e o perdoei e quando estiver orando perdoai se tendes alguma coisa contra alguém para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe a vossa ofensa boa noite assentai-nos, igreja nós vamos falar nessa noite igreja sobre um assunto e uma razão porque nós às vezes deixamos de alcançar certas coisas através da oração porque a promessa de Jesus aqui é bem clara para nós não foi bem clara a leitura que nós lemos aqui se nós orássemos crendo nós íamos peloer aquilo que nós pedimos isso isso aqui já é algo decretado isso aqui já é algo registrado é alguém que te deu para você uma autoridade que deu algo para você alguém que é sincero e que é honesto e você então pegou aquilo mas pegamos aquilo isso é nosso irmãos então isso depende inteiramente de nós inteiramente de nós então a escritura é algo autenticado é algo registrado em firma em cartório autenticado para você das próprias mãos de Jesus Cristo não é da mão de alguém daqui na terra então é por isso que muitos de nós às vezes falhamos em receber certas coisas sendo que nós temos um mapa na mão chamado Big Girls se nós queremos viajar em qualquer cidade nós pegamos o mapa mas se nós quisermos viajarmos ou olharmos para o horizonte da vida do céu nós estamos com um mapa que se chama Big Girls ela é para nós um mapa e eu quero mostrar através das mensagens quem é esse nosso inimigo que que às vezes esse nosso adversário que não deixa você às vezes de receber alguma coisa e você tem que saber conhecer o adversário nosso quando alguém até mesmo tem futebol e assim por diante eles tem um tipo de olheiro e eles mandam lá em tal em tal país em outros países para ver como que é a tática daquele time né irmão Daniel então aquele olheiro vai lá e ele vê a tática daquele time para ele aprender ver e depois saber como eles vão fazer e nós também aqui na igreja irmãos é a mesma coisa nós temos que saber a tática do inimigo para nós vencê-lo e nós só podemos conhecer ele através da palavra somente a palavra pode mostrar para nós irmãos e mostrar como nós vamos vencê-lo e nós pela misericórdia de Deus vamos falar nessa noite como nós vamos vencê-lo e você vai saber nessa noite como você vai vencer ele através da palavra você já viu pela pela leitura que a primeira coisa que você tem que fazer primeiro aqui no verso 25 quando estiver desorando se tens alguma coisa contra alguém perdoa então já começou dando a receita para você você tem alguma coisa contra alguém alguém que está prejudicando você está percebindo você sem você merecer mas se você for orar perdoa mas irmãos que Jesus maravilhoso é esse que não é mais perdoar então ao mandar nós perdoar meus irmãos ele já está dando para nós a receita de como a sua oração vai ser ouvida os irmãos estão entendendo irmãos é isso que eu quero que vocês vejam é isso irmãos que eu quero mostrar para vocês tem gente que tem ódio do outro que parece um ódio de morte eles não podem ver falar o nome de tal pessoa quando sinta aquele nome é um ódio de morte você entendeu irmãos e depois fica orando e tem uma escritura na mão e tem Jesus mostrando que não deve fazer isso mas então por que escritura irmãos então por que a bíblia se nós temos uma bíblia e vai na verdade nós não queremos seguir os mandamentos aos quais estamos na bíblia e ao qual nos ensina a vencer os irmãos devem ver entender então a vazão hoje de uma das piores arma que existe hoje se chama razão todos dizem que tem razão irmãos mata por razão morre por razão se vinga por razão e todos tem razão estão montados num cavalo aliado de razão e de razão o inferno está cheio de pessoas com razões a razão uma das piores armas que existe hoje na mão do ser humano se chama razão a razão te deixa sem razão de muita razão que você tem e a razão fermenta as pessoas hoje irmãos ela faz fermentar chega uma pessoa no meio dos outros e diz aquilo e fala aquilo e as pessoas notam que tem razão e dá razão para ele aquilo fermenta aquilo fermenta e ele por ter razão já aproveita também né aí que já estou com razão mesmo então eu vou sapatear em cima tem razão os irmãos estão entendendo irmãos então é uma das piores armas que existe hoje mas se você não perdoar você não pode ficar em uma você pode ficar em uma situação muito pior do que aquele que te magoou se você não perdoar a tua situação vai ser muito pior se você na verdade não perdoar porque se Jesus exigiu de você para perdoar e por que você não quer obedecer Jesus obedecer Jesus só naquilo que pertence para você que te ajuda só aquilo que você acha que serve para você mas se Jesus mandou Bíblia é Bíblia de capa na capa irmãos Bíblia não é um versículo Bíblia é toda a palavra que procede da boca de Deus irmãos o profeta diz que não foi os profetas os apóstolos que escreveram a Bíblia mas Deus o inspirou eles escreveram a Bíblia então foi Deus e se é Deus irmãos nós temos que aceitar a palavra de Deus sem nenhum arrasoamento tem gente que vê somente o lado dele você notou isso aí já só vê o lado dele de uma maneira carnal mas veja o que o profeta fala irmãos em relação a ele próprio agora quem aqui é maior do que o profeta irmãos o profeta é um anjo Apocalipse capítulo 10 versículo 7 na voz do sétimo anjo isso não é eu isso é a palavra agora vocês vejam pela mensagem irmãos o que o profeta vai falar em relação a ele a ele e o profeta o irmão e ficasse dia e noite estudando orando diante do senhor o dia inteiro o dia inteiro dia e noite orando na presença do senhor veja descesse aqui desse público aqui talvez talvez com a unção sobre mim chegasse aqui e sentisse aquele sentimento ah até um sentimento daquele irmão que me madrugou por eu o dia inteiro eu estudei o dia inteiro meu Deus com esse público está aqui até um sentimento por aquilo irmãos vocês vejam irmãos o que é reino de Deus ah não tem razão você tem razão a razão do diabo você vai continuar com a razão do diabo ele arrasou para ela no jardim e a Eva caiu naquele se entende irmãos eu quero nessa noite irmãos que vocês entendam aquela mensagem do profeta não é por mim irmãos que eu não tenho mensagem eu simplesmente sou um anunciador da mensagem do profeta e anunciar de acordo como ela é sem apoiar eu e sem apoiar ninguém de vocês que estão aqui nessa noite porque eu quero que vocês sejam abençoados irmãos abençoados por Deus e existe uma maneira de você ser abençoado irmãos existe a maneira existe um caminho um caminho certo para vocês abençoarem vejam mas se eu tivesse um ressentimento vê isso simplesmente lhe entristece imediatamente ele não revelará nada Deus não revelará nada você vai sair daqui da maneira que você se eu tivesse as coisas dentro de mim irmãos você vai sair daqui sem ser abençoado porque Deus não vai te revelar nada para você nada sabe que nada é nada irmãos diz o profeta mas quando você desce aqui sobre a unção e sente a audiência sobre a unção é aí quando o Espírito Santo começa a operar então e ele começa a se mover a fazer grande coisa em nós aí Deus começa a trabalhar nós sabemos quando é carne e quando é opção quantos pregadores que hoje ouvimos pela internet e nós vemos pastores que só quer criar confusão as pessoas eles pregam confusão e é por isso que está essa situação que está nós os irmãos estão entendendo irmãos então não tem aquela unção então não opera irmãos ela não pode operar a unção não pode agora nesta outra mensagem aqui o profeta vai mostrar que você precisa vencer veja vencer suas próprias ideias para você ser abençoado você vai ter que vencer irmãos você vai ter que vencer alguma coisa a qual eu disse para você ser abençoado veja o profeta diz assim a coisa que você tem que vencer é você mesmo mas vencer eu mesmo para mim ser abençoado irmãos não foi a oração que Jesus ensinou perdoar como estiver orando para que o pai possa também te perdoar e o profeta vem mostrando quem que é o seu inimigo quem que é o seu pior inimigo você pensa que é seu vizinho você pensa que é aquele que trabalha com você que é seu pior inimigo o profeta diz a coisa que você tem que dizer é veja é você mesmo ah mas eu pensei que vai ter que vencer aquele cara que está atormentando minha vida agora o profeta vem aqui que profeta é esse e fala que eu tenho que vencer eu mesmo que mensagem é essa ele diz vencer suas ideias suas coisas porque tudo vem da ideia irmãos a ideia cabeça mente é um campo de batalha é um campo de batalha eu li na internet irmãos que eu li um médico dizendo que as vezes as pessoas não conseguem dormir de noite o corpo dói tudo dói porque ele não consegue descansar o seu corpo os membros do seu corpo não conseguem descansar eles dependem de um bom sono para descansar e as vezes até mesmo em sonho você fica naquela guerra se torna uma guerra uma tribulação e a saúde vai acabando vai destruindo a saúde porque não descansa irmãos e os médicos recomendam ter um bom uma boa noite de sono pelo menos algumas horas boas de sono na vida vencer suas ideias suas coisas e render-se a si mesmo a ele quem quer render a ele hoje irmão? falar Senhor eu estou aqui eu não sou nada Senhor eu me rendo a ti Senhor quem quer fazer isso hoje irmão? quem quer fazer isso hoje? porque as pessoas querem falar mais alto do que o outro irmão? se você fala um bom o outro quer falar mais alto se o outro fala mais alto o outro quer falar mais alto é assim minha vida hoje e quando o Salomão ensinou nós tirar a lenha da fogueira não jogar a lenha na fogueira não jogar mais lenha em cima mas tirando a lenha o fogo se apaga mas a pessoa quer jogar quer ver o circo pegar fogo irmão mas com nós que estamos aqui nessa noite não pode acontecer isso irmão porque o nosso reino não é desse mundo verdade Senhor se o nosso reino fosse desse mundo irmãos disse Jesus os meus que lejariam por eles por ele disse Jesus irmãos porque ele não é desse mundo é por isso que Jesus foi a cruz veja render-se a si mesmo a ele e ele vencerá por você então quando você se rende então ele vence por você mas enquanto você achar que você é alguma coisa que você pode então já que você pode se vira você está podendo você não é o poderoso você não é o poderoso você não é o poderoso então vai Jesus disse deixa o nosso rico ir não é o poderoso vai vai com suas ideias o profeta diz ele sabe a maneira nós não mas eu pensei que eu sabia eu sou pastor há quase 40 anos nessa mensagem eu pensei que eu sabia o profeta vem e fala na minha cara que nós não que Deus sabe e nós não mas que profeta que mensagem é essa irmãos essa mensagem é uma mensagem do céu para nós irmãos essa é uma mensagem do céu para nós é por isso que você irmãos que as pessoas hoje estão cheias de problemas é porque ela sabe a maneira Deus sabe a maneira e nós não sabemos mas nós queremos fazer as coisas nós queremos fazer a nossa colher nós não sabemos ele sabe mas irmãos tem hora que nós temos que se rendermos tem hora mas nós temos que dar um passo atrás se nós queremos vencer se você quer vencer às vezes você tem que dar um passo para trás fazer um inventário fazer alguma coisa para você vencer se não irmão nós não vamos vencer de maneira nenhuma o profeta continua dizendo irmãos ele diz veja eu quero que você aquilo que aquilo penetre profundamente em nós isso que ele está mostrando aqui que penetre bem profundo em nossos corações irmãos ele fez a questão de dizer isso para mim e dizer isso para você eu quero que isso penetre bem profundo em nós tanto aqui como também onde chegaram essas fitas quando o profeta pegou o irmão Daniel ele sabia que essas fitas iam chegar hoje a nós é por isso que ele disse aonde chegaram essas fitas já pensou Deus guardar isso para você hoje que Deus é este veja que vocês se dêem conta que deve se tornar um nada poxa mas eu achei que eu era alguma coisa e o profeta vem e fala para mim que eu tenho que se tornar nada mas quem quer se tornar nada hoje irmão eu te pergunto para você tem alguém que quer se tornar nada quem tem a humildade que fala eu não sou nada mas as pessoas querem ser um grande as campanhas que vem ele escreve embaixo assim o grande homem de Deus fulano de tal e embaixo bem pequeno o nome de Jesus Cristo bem pequenininho mas na faixa o grande homem de Deus veja não sabe tudo não um grande alguém mas um ninguém mas que pastor doido é esse que vai cada mensagem que esse pastor está pregando para nós aqui nessa doite mandando mais sem ninguém mas o profeta vai mostrar se você se tornar um ninguém vai se tornar espera um pouco vê tem que se tornar ó você tem que chegar a um lugar que você saiba que você não é nada e nunca subo acima disto igreja não tente fazer isso subir acima disso tem gente que quer saber mais do que o profeta coisa que o profeta não explicou e quer explicar hoje ele quer explicar e ele quer ter explicação ele quer mostrar para o povo o profeta diz pois tão logo você sobe acima disso você sobe acima de Deus quando você faz isso aí está o perigo aí está o perigo quantas pessoas faz isso irmãos diz o profeta que eles querem subir acima de Deus irmãos eu estou pegando uma mensagem de arrebatamento para vocês eu quero poder encontrar vocês do outro lado eu quero que vocês sejam de acordo com a mensagem é é isso que eu quero que vocês sejam vejam ele diz você deve se manter no pó e no caminho de damasco você deve se manter fora de posição orgulho jactâncias fica fora dessas coisas irmãos e orgulho já que dança deixe disso irmão seja simples seja humilde aquilo é para todos os lugares aqui onde essa fita chegar olha o que responsabilidade que o profeta jogou nas nossas costas isso é para aqui quando ele estava de pé pregando essa mensagem isso é para aqui e para onde essa fita chegar então chegou até nós Deus proveu uma maneira de chegar até nós de você ouvir irmãos então isso chegou você é um merecedor Deus viu que você merece quantas pessoas melhores do que nós na cidade irmãos isso não chegou para eles mas chegou a você e está aqui nesta noite então você viu tanto que Deus te ama você já imaginou o amor de Deus para com você tinha parou para pensar o amor que ele tem para você irmãos isso não é pouca coisa igreja ele diz para terminar a igreja veja muitas vezes eu tenho dito muitas vezes não é uma vez só não muitas vezes eu tenho dito o maior inimigo que eu tenho é a ilha branca o pior inimigo que ele tinha era ele próprio irmãos então como eu disse no princípio nós pensamos através do início da mensagem que o inimigo ia ser o vizinho da frente aquele que te persegue no trabalho não o pior inimigo que eu tenho se chama e lembrando veja ele é o que estrova a Deus ele é o que estrova a Deus ele é o que torna veja às vezes é mesmo preguiçoso ele é o que às vezes chega a um lugar onde pensa que pode fazer algo acerca disso e quando o faz aquilo lança a Deus fora do quadro ele ele chega a pensar o que ele vai fazer não é o que Deus vai fazer os irmãos estão entendendo ele vai pensando o que ele vai fazer não é o que Deus pode fazer e isso lança Deus fora do padre olha o mal é por isso que eu amo essa mensagem é por isso que eu estou há 10 anos e anos essa mensagem há muitos anos porque essa mensagem me deu ela me ela me ficou na baixa ela nos edificou na rocha essa é a maneira que você está aqui quanto vendaval vem para você quanto vendaval vem para mim em minha vida irmãos mas nós estamos aqui irmãos debaixo da misericórdia debaixo da potente mão de Deus veja mas quando você veja mas quando posso me livrar desse sujeito desse sujeito aqui esse sujeito de fora esse sentido natural que anda por razão ao que eu disse no começo só por razão só fala por razão quando eu me consigo me livrar desse aqui eu me livrar dele desse sujeito quando chego há um lugar em que ele está fora do caminho então Deus pode vir e fazer coisa que lembrana desconhece quando eu saio de fora irmãos eu saio de cena o eu o eu o eu sai de cena então Deus pode fazer coisa que amplana desconhece os irmãos estão entendendo igreja irmãos eu estou mostrando aqui irmão pra vocês isso aqui com o amor do meu coração Deus sabe do amor que eu tenho no coração por vocês que está aqui todos vocês que estão aqui da criança até o mais velho eu estou mostrando isso com o amor porque eu amo vocês irmãos eu amo vocês e eu quero que vocês sejam igual o profeta foi o profeta ele mesmo ele mesmo mostrou da mensagem aqui tirou a sua razão ele mostrou que quando era ele Deus não podia fazer nada mas quando ele saia de cena então Deus podia fazer então é isso que Deus quer de nós irmãos quantas pessoas pedem oração mas ele quer agir ele que quer agir e não sabendo irmãos que há promessas de Deus na Bíblia para nós decretada decretada que está escrito que é para nós que é para você que está aqui está estabelecido que é para você já está dito que é para você depende do que? depende de você simplesmente confiar de você acreditar é simplesmente isso é o que muitas vezes nós não estamos fazendo nós queremos nós resolver as coisas e ficamos desesperados e ficamos desesperados esse homem aqui fica desesperado tira Deus de cena irmãos mas irmãos e irmãs você que veio nessa noite que Deus possa colocar isso no profundo da sua alma eu sei irmãos que não é uma mensagem elefoente eu sei que não é mas é uma mensagem de amor de ensinamento para você e eu quero que você agarre nisso irmãos e que você saia dessa noite daqui levando isso no seu coração para a sua casa porque nós viemos da igreja para isso irmãos para ver onde nós estamos falhando para nós sermos melhor naquilo que nós estamos fazendo então irmãos e irmãs que Deus te abençoe que Deus te proteja e que Deus te guarde e quando você for orar se tem alguma coisa perdoa perdoa para que o Pai possa te ouvir sua oração e te perdoar também amém verdade faça isso eu te peço para você em nome de Jesus amém vamos se pôr em pé amém 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 Legenda Adriana Zanotto